Por que estou tão sozinho? Por que tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é só minha Que também passa o dia, se ela soubesse que quando ela passa o mundo Sorrindo, se enche de graça e fica mais linda por causa do amor Olha que coisa mais linda, mais cheia de glace Ela é a menina que vem, que passa, num doce balanço, caminhando o mar Moça do corpo do lado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que poema A coisa mais linda que o dia me passar Por que estou tão sozinho? Por que tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa o mundo sorrindo, se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Olha que coisa mais linda, mais cheia de glace Ela é a menina que vem, que passa, num doce balanço, caminhando o mar Moça do corpo do lado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que poema A coisa mais linda que o dia me passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é só minha Que também passa sozinha Que também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa o mundo sorrindo, se enche de graça E fica mais linda por causa do amor O amor E fica mais linda por causa do amor E fica mais linda por causa do amor